Norte e Azul Glorioso como é bom te ver, campeão de novo Norte e Azul está brilhando coxa branca Teu Coritiba é o campeão do povo Glorioso como é bom te ver, campeão de novo Glorioso como é bom te ver, campeão de novo És o vovô, és tradição do Paraná Desde 1919 Meu perdão, coxa branca Tua camisa faz meu coração rebrar O alvo de tantas glórias A verde e branca vive sempre a ter do lado Meu perdão é campeão brasileiro Norte e Azul é campeão do estrangeiro Glorioso como é bom te ver, campeão de novo Glorioso como é bom te ver, campeão de novo Norte e Azul está brilhando coxa branca Teu Coritiba é o campeão do povo Glorioso como é bom te ver, campeão de novo Glorioso como é bom te ver, campeão de novo És o vovô, és tradição do Paraná Desde 1919 Meu perdão, coxa branca Tua camisa faz meu coração rebrar O alvo de tantas glórias A verde e branca vive sempre a ter do lado Meu perdão é campeão brasileiro Norte e Azul é campeão do estrangeiro Glorioso como é bom te ver, campeão de novo Glorioso como é bom te ver, campeão de novo Glorioso como é bom te ver, campeão de novo Glorioso como é bom te ver, campeão de novo Glorioso como é bom te ver, campeão de novo Glorioso como é bom te ver, campeão de novo